Olá, Dev! Tudo bem contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de React, Material UI e TypeScript. E Dev, na aula de hoje, finalmente a gente vai começar a falar sobre React RouterDom, sobre páginas dentro da nossa aplicação SFA. Dev, se tu chegou aqui de paraquedas e está só atrás do React RouterDom, bom, fique sabendo que a gente tem um curso inteiro que a gente está falando sobre o React, Material UI e TypeScript, certo? A gente vai montar um projeto aqui, um cadastro inteiro, com várias telas ali, uma dashboard e tal, uma página inicial, né? Com React, Material UI e TypeScript. Se tu ficou interessado, volta ali e confere os outros vídeos, né? A gente está começando aqui a estruturar o projeto e na sequência desse vídeo, se tu estiver vendo no futuro, Provavelmente já vai ter outros vídeos explicando como instalar o Material UI, instalar, enfim, configurar, criar página. Tem uma penca de coisa, tá? Confere aí que, cara, está muito legal, tem muita coisa, tá beleza? Então, bom, vamos lá para o vídeo que a gente vai começar a falar sobre o React RouterDom. Vamos começar abrindo, então, o site oficial do React RouterDom. Agora, eles estão chamando aqui, ó, é esse primeiro site, o React Router também, tá? Então, os dois aqui funcionam. E este aqui é o site deles, só que esse site aqui, ele é da versão 5. Então, muito cuidado, pode acabar aí se confundindo. Esse cara aqui é para a versão 5, não é esse que a gente quer. A gente quer o React RouterDom na versão 6. Então, vou explicitar que eu quero a versão 6 aqui. Aí, ó, topzera. Bom, Dev, aqui estamos, então, no site oficial do React RouterDom na versão 6. E por que eu estou destacando que é a versão 6? Porque, recentemente, o React RouterDom, eles, a galera lá, o time que desenvolve ele, resolveu jogar uma bomba atômica no pacote e mudar um monte de coisas. Então, a gente estava acostumado a fazer as coisas de um jeito, e agora, na versão 6, mudou tudo. É totalmente diferente, né? Breaking Changes até o talo. Então, claro, eles têm aqui toda uma ajuda aí de migrate, né? O pre-gating da versão 5. Mas, na prática, vai ser um pé no saco refatorar todas as aplicações. Esse é o fato. Então, para as aplicações novas, é bom a gente já começar utilizando o React V6, né? O React RouterDom na versão 6, para que a gente não tenha mais problemas, né? Eu espero que, no futuro, eles não façam mais esse tipo de quebra e de compatibilidade tão grande, né? Eles mudaram muita coisa. E aí, como eles mudaram muita coisa, eu estou aqui para te mostrar os detalhes aí, então, como é que a gente faz para instalar isso dentro da nossa aplicação. E, ao longo do curso, a gente vai vendo outros detalhes e outras mudanças que também impactaram um monte, tá certo? Mas, por enquanto, a gente vai começar aí instalando o pacote, tá beleza? Para instalar o pacote, a gente vem aqui no Installation, e aí, teoricamente, vai ter, então, como faz para instalar, tá? Aqui, ó, a gente tem o comando Yarn, então, eles pedem para a gente colocar, ó, Yarn add React RouterDom arroba 6, né? Que é para aplicar a versão 6. Tudo bem, vamos fazer assim, então. A gente vai copiar esse comando. Eu vou vir aqui no Visual Studio Code, eu vou parar o projeto que ele está executando aqui, e eu vou colar o comando que eles estão me sugerindo, certo? Então, ele vai começar a instalar as dependências aqui para mim. Ó, já instalou, tá? Está tudo instalado. Se eu voltar aqui, ó, no packet.json, eu já vou ter aqui, ó, uma dependência do React RouterDom. E era isso aí. Instalamos o pacote. A próxima etapa, a gente tem que configurar o pacote dentro da nossa aplicação React para ele poder funcionar, né? Aqui eles até mostram, então, ó, como é que se configura dentro do Create React App. Vamos copiar essa linha aqui, então, ó. Vamos aqui no Visual Studio Code. Dentro do app, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos colar aqui Browser Router, tá? Vou copiar isso. Vou colocar aqui em torno da nossa div. Que esse cara aqui é o que vai fornecer o contexto ali para o React RouterDom funcionar corretamente. Vamos voltar no que eles estão sugerindo, ó. É mais ou menos isso, tá? A diferença é que a gente colocou dentro do app, tá? Mas na prática não muda nada. E a próxima etapa que a gente precisa fazer é as rotas, né? Configurar as rotas da nossa aplicação. Aqui, ó, eles indicam colocar dentro do próprio app.ts, tá? Mas eu não gosto dessa ideia. Vocês lembram que aqui, ó, eu criei esse arquivo index.tsx dentro de Routes, tá? Então, aqui dentro é que eu vou configurar o React RouterDom. O que eu vou fazer aqui? Export, const, app, Routes. Aero Function é um componente do React como qualquer outro curso anterior. Eu chamava isso aqui de Routes. Só que tem um detalhe. O React RouterDom resolveu chamar o nome de um dos componentes que ele exporta de Routes também. E é isso aí, simplesmente quebra a nossa aplicação. Então, pra não precisar dar um apelido pro componente deles ou simplesmente dar conflito, eu vou chamar de App Routes. Não deixa de estar correto, né? São as rotas do nosso app. Eu vou começar importando aqui, então, ó, o Routes. Nessa versão do React RouterDom, nessa versão 6, tá? Esse Routes, ele vai ir em torno de todas as nossas rotas, tá? Se vocês lembrarem bem, nas versões anteriores, a gente tinha o Switch, que ficava em volta. Outra coisa que eu vou importar daqui de dentro vai ser o Routes, né? Uma rota, tá? E essa rota a gente vai usar pra informar as nossas rotas. Aí, exatamente como era na versão 5, se tu já conhece, eu vou começar com uma rota. O Path dessa rota, que vai ser barra página inicial, certo? Então, essa barra página inicial aqui, ela vai renderizar agora um Element. E eu vou dizer que ela vai renderizar um P apenas aí, ó, como página inicial. Vamos chamar assim, só pra gente saber que ele tá renderizando corretamente. Outra coisa que eu vou fazer, eu vou colocar outra rota aqui embaixo, pra ele fazer um redirecionamento. Nessa rota, ó, eu vou colocar um P com um asterisco. E sempre que ele cair nessa rota, o que que ele vai fazer? Ele vai renderizar um Element aqui do React Router DOM chamado Navigate, tá? Antes, a gente tinha um componente chamado Redirect, mas esse componente foi apagado, ele só tem na versão 5. Agora, na versão 6, a gente tem um componente chamado Navigate, tá? E o Navigate é a mesma coisa que o Redirect fazia. É a mesma coisa, literalmente, só que agora tu se chama Navigate, tá? E tu tem um Tool aqui, e aí tu passa o endereço pra onde tu quer navegar. Nesse caso, eu vou colocar a página inicial. Pô, pra achar esse Navigate aqui, eu bati cabeça muito, né? Não tem muito explícito ali na documentação deles. Então, eu demorei até conseguir. Eu cheguei em alguns momentos até criar um componente eu mesmo, pra tentar fazer o Redirect ali. Bom, mas enfim, consegui fazer isso aqui funcionar, encontrei esse componente deles, e agora tá top, tá? Agora o problema tá resolvido. Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou entrar, o Router DOM aqui, o AppRoutes, vai ser renderizado, né? A gente vai colocar ele lá dentro do app. Ele vai ser renderizado, e ele vai tentar dar match com essa rota. Se ele não encontrar esse endereço na URL do navegador, barra página inicial, então ele vai passar reto, e vai cair nesse aqui. E o que é esse cara aqui? É um asterisco. Então, se eu tiver qualquer coisa na barra de endereços, que não seja todas as rotas que eu tenho acima, ele vai fazer um Redirect pra página inicial. E aí sim, ele vai conseguir fazer o match aqui com a página inicial. Tá certo? Então, é por isso que eu uso esse cara aqui. Porque senão, o que ia acontecer? Se eu não tivesse ele, tá? Se eu não tivesse ele, e eu tentasse renderizar a página inicial, ou melhor, se eu colocasse batata frita na URL do navegador, localhost3000, barra batata frita, ele ia passar reto, ia mostrar uma tela em branco. Então, a gente não quer isso. Não quer que o usuário caia numa tela em branco, sem sentido, se ele digitar a URL errada no navegador, tá? A gente quer que ele vá pra algum lugar, que de lá ele se orienta e navega pra onde ele quiser depois, tá? Então, o nosso caso aqui vai ser a página inicial. E é isso. AppRauts aqui tá configurado. Eu vou voltar dentro do app, e no lugar dessa div com o teste, eu vou colocar, então, ó, AppRauts. Perceba que o Visual Studio Code já importou pra mim, ó, lá de routes, então, do nosso index.tsx, ele já importou o nosso componente. Agora, se eu vir aqui no navegador, olha só, a gente tem que dar um F5 aqui, e a aplicação tá parada. Vamos lá, deixa eu rodar a aplicação aqui de novo, yarn start. A aplicação tá rodando agora. Se eu vir aqui e dar um F5, então, ó, página inicial, tem o página inicial. Lembra que eu falei que se eu digitasse aqui, batata, ele tinha que passar reto? Ele quase nem mostra, mas ele passou lá por aquelas condições que a gente fez, e redirecionou de volta pra página inicial. Era exatamente isso aí que a gente queria. Bom, o que eu vou fazer aqui vai ser comitar, então, eu vou colocar aqui fit, e eu vou dizer que foi adicionado react-alteredon. Vou comitar aqui, vou subir pro GitHub, e deve, já tá lá no GitHub, se tu quiser dar uma conferida no código lá, fica à vontade, né, se quiser copiar alguma coisa, tudo bem. E deve, se ficou qualquer dúvida nessas coisas que eu passei, se pra ti não funcionou, como eu espero que funcione, então, fica à vontade pra colocar isso nos comentários desse vídeo, colocar críticas, sugestões, tá, pros meus vídeos, fica super à vontade, aí eu vou ficar feliz em ler e interagir contigo. Se tu gostou desse vídeo, dá um like nele, isso aí ajuda o YouTube a propagar esse conteúdo para mais pessoas, e se inscreve no canal. Se inscrevendo no canal, tu vai me incentivar diretamente a produzir mais cursos como esse, e fora que, tu vai acabar recebendo os meus vídeos na timeline, sempre que eu publicar novos vídeos, novos cursos. Deve? Então, era isso, valeu aí, até a próxima. Tchau, 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 tchau. E aí, tchau.